Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando mais uma semana de bate-papo literário aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Ai, que delícia! Final de semana passa rápido, né? Quando vê, a gente já tá aqui de volta. Coisa boa! Bom, segunda-feira, duas e meia da tarde, estamos começando aí mais uma semana cheia de escritores nacionais falando sobre livro, fazendo sorteio, dando boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve ou dá uma estrelinha no Spotify pra que vocês possam aí acompanhar diariamente as entrevistas que são geradas, tá? O pessoal que tá entrando, Mari, amor, um beijo! Sandra, Ediane, tem uma galera entrando aí. E pra começar, essa semana muito bem, falando de livro e recebendo autores nacionais, a gente vai abrir essa semana com a autora Luli Laje. Adorei esse nome dela, gente, artística, adorei! Ela que tá no mercado com Eu Te Amo, Filipe Porquer. Hum, se vocês olharem essa capa, gente, eu sou a doida das capas, né? Pra mim, capa não passa despercebido. Então a Luli vai tá aqui com a gente conversando sobre essa obra, projetos futuros, personagens, entre outras coisas. Lembrando também que o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Então os links disponibilizados durante a live e depois quando a live fica gravada, os leitores, seguidores e ouvintes podem acessar, que vão ter aí vantagens na hora de adquirir o e-book ou o livro físico, tá bom? Muito bem! Vamos ver se a nossa escritora já entrou? Deixa eu ver aqui se a nossa autora já entrou. Ainda não. Deixa eu mandar mensagem pra ela. Não sei se é a primeira live, não sei se é a primeira entrevista. Ela pode estar aí meio que perdida em algum lugar, a gente não sabe. Vamos ver se ela entra aqui, que eu mandei mensagem pra ela. Ah, muito bem! Luli! Meu Deus, minha bagulha, tudo ao vivo! Normal, isso acontece com todo mundo, normal. Não se preocupe! Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevista de setembro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, que é isso. É a primeira entrevista literária ou você já fez outras? Não, acho que eu já fiz outras. Eu fiz outras, mas sei lá, eu sou... Eu nunca sei o que me espera, porque eu gaguejo. Então, é sempre como se fosse a primeira vez. Ah, que delícia! Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui da capital mineira. Que terra boa que você está, menina! Minas é bom demais, né? Eu sou obrigada a concordar. Eu amo ser mineira, eu amo muito, então... Ah, eu não queria sair daqui, não. Tá certíssima! Você conhece o Rio? Estava no Rio semana passada, inclusive. Você está brincando! Estava aí a trabalho. Eu tenho família no Rio. Eu tive época de passar muito tempo no Rio, assim. E já cheguei a tentar mestrada no Rio, não passei. Então, eu não fui aí curtir o calorzinho com vocês. Mas estava no Rio aí, semana passada, passando o calorzinho aí de perto. Que maravilha! Você chegou a vir à Bienal? Não, eu cheguei no dia seguinte que ela acabou. Foi, assim, um mega vacilo. Porque, né, eu fui participar de um evento de trabalho. E eu podia ter pedido para ter comprado a minha passagem para pegar, pelo menos, o último dia de Bienal. Mas eu estava numa confusão. Tinha acabado de vir de São Paulo. Eu quase não parei em Belo Horizonte nas últimas três semanas. Agora que eu estou de volta. Mas, assim, o Rio é um lugar que ele me carrega, sabe? Assim, de recarregar a bateria mesmo. Parece que o Rio, ele pega... Eu sei que morar no Rio é diferente. Eu tenho toda a noção disso. Mas, olha, se te conforta, Sabelia, eu sou louca para largar isso aqui para Minas. Vamos trocar? Vamos, podemos ver. A gente está dando uma possibilidade. A nossa possibilidade. Quem faz isso? Minha alma é de mineira. E, pelo que eu estou vendo, a tua é de carioca. A gente troca e vai tudo para o teatro. Tomei a meia. Ai, que maravilha. Muito bom começar essa semana literária rindo assim, né, gente? Não é bom? Eu adoro. Lully, querida, primeiro. Diga. Seu nome artístico, eu adorei. Lulilaje. É meio a heroína da Marvel, assim, né, com as iniciais com a mesma letra. Eu sempre falo que sou uma heroína Marvel. Mas, na verdade, Lulaje não é seu sobrenome, não, né? É. Ah. É meu sobrenome, é Lulaje mesmo. E Lully meio que virou nome também. Meu nome, na verdade, é Luciana. Mas, se alguém quiser gritar uma Luciana na rua, eu não respondo. Eu sou só Luciana, assim, no médico. E até, assim, eu trabalho além da literatura também, assim, não só como escritora. Eu trabalho com artes visuais, assim. Eu trabalho numa galeria de arte. E todo mundo me conhece como Lully também nos lugares. Em todos os lugares, assim. Eu me sugeri não mudar de nome oficialmente, mas dá muito trabalho trocar de documento. Então, vai ficar assim mesmo. Não. Lully. Lully é lindo. Adoro. Lully Laje caiu muito bem. Sim. Agora. Ô, Lully, eu tô aqui com teu livro. Tu tem ele físico aí ou ele é só e-book? Ai, ele tá pra sair. A dona editora tá aqui nos assistindo. O livro, ele tá pra lançar agora. Vai ter o físico, né? Ele vai existir. Ele só não tá aqui na minha mão ainda. Vamos imaginar aqui um Felipe Parker bonitinho. Mas ele vai existir. Ele é um livro físico e vai ter o e-book também, né? Porque o e-book também é bom. Eu gosto. Que maravilha. Então, peraí. Seu livro, Eu Te Amo, Felipe Parker. É a tua primeira publicação? Não. Eu tenho um livro solo publicado. Esse eu tenho ele aqui. Que é... Nossa, eu peguei justo o destruído. É porque eu tenho um que é pra destruir e o outro é pra ficar bonitinho. Esse aqui é meu primeiro livro. Que é o Wish to Hear. Um Romance Musical. Esse livro eu publiquei de forma independente em 2019. É uma história... Ah, é uma história muito longa. Eu comecei a escrever ele em 2009. E demorou dez anos pra ele ser publicado. E ele tem muito... Eu coloquei muito do que é a minha vida como escritora nele. E a ideia era começar a publicar livros loucamente. Depois que ele saiu, ele me deu a coragem, que às vezes a gente não tem, de colocar as histórias pra fora. Mas aí veio a pandemia e sugou essa coragem. Até que eu conheci a Quimera. A editora Quimera. Que publicou... Que foi onde eu publiquei a minha primeira antologia. A primeira antologia que eu participei, né? E a partir daí eu comecei a viver esse mundo de ter alguém me publicando. Já saí em algumas antologias e livros coletivos da Quimera. Mas o Eu chamo o Felipe Parker. É o meu primeiro livro solo publicado por uma editora. Que nesse caso é a RR Editorial. Que é uma filha da Quimera. Mas são experiências muito diferentes. Ter um livro publicado, assim, independente. E um livro publicado como editora. Então eu tô vendo uma coisa completamente nova. Que Eu chamo o Felipe Parker. Completamente diferente. Pois é. Então olha só. Pra gente entender. A nossa autora já navegou pelos dois lados da moeda. A independente e com a editora. Um romance musical. Mostra a capa pra gente de novo. Por favor, Loli. Essa capa realmente tá muito americana, gente. Olha isso. Esse foi o que nasceu na pandemia. Ou seja, a nossa autora... Um pouco antes. Um pouco antes. Ela publicou de maneira independente. Um romance musical diz o seguinte. Mudar para outra cidade. Sair da casa do pai. Dividir um apartamento com a melhor amiga. E claro, começar a faculdade dos sonhos. Após seis meses de espera. Em férias intermináveis. Marie estava pronta para dar esses próximos passos. Quem é essa personagem, Loli? Ah, a Marie, ela nasceu de uma... Assim, a arte que eu mais gosto de consumir na minha vida é a música. E ela nasceu de uma... De uma música mesmo. Eu tava ouvindo uma música e surgiu essa personagem. Eu acho que ela é muito do que eu era na época que ela foi criada. Então, não é o que eu sou hoje mais. Porque ela é uma adolescente. Eu sou uma adulta. Mas ela é muito eu. Eu acho que assim. Eu sou uma pessoa... Eu tento fugir do autobiográfico. Nem sempre eu consigo. Eu acabo colocando... Nem que sejam questões minhas nas personagens. Mas no caso dela, ela é realmente... A pessoa que quer me entender, assim... Em primeiro lugar, ela vai... Pode ser através dessa personagem. É uma pessoa que é mais tímida à primeira vista. Eu sou uma pessoa bem extrovertida, mas no primeiro momento eu sou um pouco tímida. E ela gosta muito de música. E ela tem uma grande dificuldade de se relacionar romanticamente. Assim, ela não sabe lidar com os próprios sentimentos. Que é muito, 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 às vezes, minha cara quando eu começo a gostar de alguém. Mas olha, eu vou te falar. Você não está sozinha. Na hora que a gente constrói um personagem, a gente insere nesse personagem muito da gente. Então, o leitor, às vezes, está lendo o teu livro e se identifica com aquela cena, com aquela atitude, com aquela desenvoltura. Porque você insere nos personagens algo que é muito seu. E aí se torna pessoal e real. Então, isso é muito comum. Pelo que eu estou entendendo, a sua personagem foi criada em cima disso. Agora, qual o nome da música? Então, apesar do livro que se chama Wish You're Here, que é uma música do Pink Floyd, que eu amo. E que é a música que é a principal dele. Ele nasceu de uma música do U2. Que é Still Haven't Found What I'm Looking For. Eu estava ouvindo essa música no primeiro estágio que eu fiz na minha vida. E aí a cena do livro em que a música é a trilha sonora nasceu, assim, na minha cabeça. Surgiu pronta. E é muito louco, assim. Porque eu sou uma pessoa que cria personagens desde sempre. Criar narrativas é a base da minha história como pessoa mesmo. Eu crio narrativa pra tudo que eu vou fazer desde criança. Assim, dificilmente se eu chegasse na minha casa quando eu era criança no fim de semana. Se não tivesse outras crianças comigo, você me veria brincando de algo que não tivesse a ver com uma criação de narrativa. Ou era com as barbas lá, criando história. Ou era eu e minha irmã interpretando histórias também. Então, só que essa personagem, ela me via... E esse processo de criar a personagem sempre foi muito forte pra mim. Eu sempre... Quando eu crio uma personagem, eu quero saber que cor ela gosta. Tudo que ela gosta de fazer. Que música que ela escuta. E essa personagem veio pronta. Ela já tinha... A história dela já tinha começo, meio e fim. As pessoas falam, ah, e a continuação? Não tem continuação. Essa história é isso. Acabou. Eu não sei o que aconteceu depois. É como se fosse uma pessoa que eu conheci. Com a qual eu convivi por um ano. E depois eu perdi completamente o contato. E outros personagens, não. Se eu me perguntar de qualquer outra personagem em mim. Eu sei exatamente o que aconteceu com ela depois disso. Acho que é por isso que ela é tão especial. Porque por mais que eu conheça ela profundamente, ela ainda é um mistério. Eu não faço ideia do que ela está fazendo hoje. Não sei. Que maravilha! Só pra vocês entenderem, o livro tem mais de 80 avaliações no site da Amazon. Eu coloquei aí pra vocês... O link do livro da nossa autora, tá? E vocês podem acessar pelo link. Que quem é de peri vai ter vantagens. Porque somos agora afiliados do site da Amazon. Agora, ô Lui, você falou, Monique, desde muito criança, eu brinco com a narrativa e nananã. Quem dentro da tua casa te incentivou a escrever, a ler? Como é que a escrita surgiu na tua vida? Porque pelo que eu estou entendendo, você desde muito nova já tem essa afinidade. Meus pais tentaram me incentivar a ler desde sempre. Principalmente meu pai. O meu agradecimento nesse primeiro livro é a dedicatória, né? É pro meu pai que me ensinou a gostar de ler. E pra minha mãe que me disse que eu devia escrever. Então, a leitura foi um incentivo muito forte do meu pai. E isso foi difícil por uns anos. Porque ele sempre quis que eu gostasse de ler. Eu, assim, até que eu comecei a gostar de ler de 9. Eu tinha 11 anos. Mas antes disso foi uma peleja. Meu pai, ele leu muito Sistema de Capão Amarelo quando ele era criança. Então, ele queria muito que eu gostasse. Mas eu, pra ser bem sincera, eu sempre achei Sistema de Capão Amarelo muito racista. Eu não conseguia gostar quando eu lia. E aí surgiu, finalmente, essa nossa interação quando eu li Harry Potter. Inclusive, o meu pai também leu. Bom, mas isso aí é uma longa história. Então, meu pai, como uma leitora, ele foi o meu maior incentivo. Agora, como escritora, foi a minha mãe. Quando eu tinha... A minha mãe sempre disse pra mim que eu escrevia bem, assim. Mas eu... Foi na época dos 500 anos do Brasil, assim, né? Do descobrimento do Brasil. Teve um concurso de redação entre algumas escolas na cidade que eu morava. Eu nasci, na verdade, em Timóteo, que é a 200 quilômetros de BH. E eu fui escolhida dentro da minha escola pra representar a escola num concurso de redação sobre os 500 anos do Brasil. E isso foi o que deu o instalo na minha mãe de me falar. Filhinha, olha só, você escreve bem, você sabe escrever bonitinho, você é boa nisso. Eu acho que os dois são uma base disso tudo. Principalmente porque educação é uma coisa muito importante pros meus pais, assim. Mesmo em épocas muito difíceis da nossa vida... Assim, a gente nunca passou uma grande dificuldade. Nunca passamos fome, por exemplo. Mas, em vários momentos, nossa vida não foi fácil. E, ainda assim, o esforço maior que existia dentro da nossa casa, tanto quando eles eram casados, quanto depois que eles se separaram, era que a gente estudasse em locais em que pudessem dar uma base boa. Então, assim, eu não... Tem várias relações com meus pais que eu não reclamo, assim. A minha mãe, ela tinha um incentivo mais sentimental. Ela tava sempre ali atrás pra falar. E o meu pai era um pouco mais prático. Ele sentava, às vezes... As matérias que eu tinha dificuldade eram matérias que meu pai não tinha facilidade, né? Física, matemática e tudo. Ele sentava e estudava junto e tudo mais. Então, essa questão da educação ser uma coisa muito importante pra eles. Pra mim, pra mim, irmã também. Nós somos só duas. E pra gente ser muito forte, assim... É uma coisa que a gente nunca viu. Escola, faculdade, essas coisas como... Aquele de... Ai, droga! Ótimo que tinha dias que você não queria ir pra escola. Tinha dias que você queria ficar em casa e tudo. Mas a gente, às vezes... Tá passando mal, assim... Ô, Luli, você tá sem som. Aí, voltou. Voltou. Ah, porque tinha uma pessoa me ligando aqui. É isso. A gente sempre gostou. A gente sempre viu isso como algo positivo. Eles passaram isso pra gente. Com muita força. Muito bem. É importante, né, gente? A gente conhecer as nossas bases. E reconhecer e valorizar. Principalmente quando a gente mexe com arte. Continuando aqui num romance musical. Até que em meio a tagararices, na escada e sacolas de compras derrubada, Marie conheceu David. Quem é esse personagem David, Luli? Ah, o David. Ele era um amigo imaginário que eu tinha quando eu era criança. Ele não tinha esse nome. Ele tinha outro nome. Mas... Eu me inspirei nele pra criar o David, assim. E... E é isso. Era assim, aquela coisa de criança, sabe? De ter um amiguinho imaginário mesmo. E depois, quando eu virei adolescente, eu comecei a sonhar com esse amigo. E sonhar quando eu tinha alguma questão, algum problema. Ele vinha e solucionava o problema pra mim do sonho. Eu já escrevi um texto sobre isso no meu blog, assim. Isso aconteceu várias vezes. Tem um tempo que não acontece, mas... Até assim, depois da adulta. Depois que eu formei na faculdade, o primeiro cliente que eu tive... Eu sou restauradora. Me formei em restauração de papel, principalmente. Livros, documentos e tudo. E aí, a primeira cliente que eu tive era uma obra grande em papel, assim. Uma pintura grande. E eu não tinha espaço lá em casa pra fazer. Ah, eu já sonhei com ele. Me falando... Ah, faz na casa a sua avó. Porque você não leva pra lá. E era sempre assim, um sonho da gente conversando. E solucionando os problemas. Isso aconteceu desde que eu era adolescente. Então, eu me inspirei nele pra criar o David, que é um cara muito metódico, assim. Ele gosta de tudo organizadinho, tudo bonitinho. Mas, ao mesmo tempo, ele é extrovertido. Ele é falante. Ele tem muitas coisas na cabeça. E ele também gosta de música. E é nesse ponto que a Maria e o David se encontram. É no fato de que eles têm as mesmas músicas favoritas. Nossa. Aí é conexão, né, gente? Não tem jeito. Tem tudo. David era metódico, extrovertido. E uma daquelas pessoas de ótima memória. Que guardava informações sobre todas as coisas na cabeça. Ou seja, praticamente um contador, né, gente? Ele também parecia estar disposto a conquistá-la. O que o tornava o protagonista perfeito. Para a primeira história de amor real da sua vida. Fazendo com que finalmente se abrisse para novos sentimentos. Ao som de suas velhas músicas favoritas. Ô, Lully. Esse romance que você traz nesse seu primeiro livro. Um romance musical. Quais são as outras músicas que você insere na história? Tem ou não? Tem, tem. Ele tem uma trilha sonora, assim. Muitas músicas do Pink Floyd. Eu não sei se eu estava na cabeça de usar uma banda que tem primordialmente músicas políticas para escrever um romance. Mas eu fiz isso. E eu coloquei um pouco de tudo que eu gosto nesse livro. Então, tem Elton John, que é o meu maior ídolo de todos. Tem The Two, tem Beatles. Enfim, é essa galera, assim. Coisa boa, né? Muito rock clássico, assim. Que é o estilo que eu mais escuto. Eu não sei escrever histórias em trilha sonora. Eu chamo o Felipe Parker, inclusive. E tem uma trilha sonora muito, muito especial. Muito. E você disponibiliza essa trilha sonora durante o livro, como aquele QR Code que hoje está em alta? Sim. Ou tem disponível no Spotify, você criou? Ou você não usou essa dinâmica? Não, tem no Spotify. O livro tem um QR Code. Esse livro que é independente, eu criei a playlist. Usa agora com a editora. A própria editora tem esse costume que é muito legal. A gente, cara, eu e Dona Mariana, a gente... Ela é demais, né? Ela é demais. E aí, a própria editora já faz isso, que é muito maravilhoso para mim. Porque tem alguém que vai lá e faz serviço. Mas aí tem essa trilha sonora disponível, assim, também. Eu coloco no Spotify porque tem a versão pagada, mas também é um aplicativo gratuito, né? Então, qualquer pessoa pode usar. Exatamente. Agora, eu estou botando aí para vocês, de novo, o link nos comentários. Antes da gente entrar, Lully, no Eu Te Amo, Felipe Parker, Eu queria conhecer um pouquinho mais essa sua atividade que você falou. Você restaura folhas, é isso? Então, eu sempre soube que eu queria... Ah lá, a gente fala bem dela e ela já fica se achando nos comentários da Mariana. Mas é porque ela é demais mesmo. Eu concordo. Enfim, desculpa, me mudei aqui. Ah, gente, a minha jornada profissional, ela veio também disso, de escrever. É muito louco, como tudo está muito interligado. Na adolescência, a coisa que eu mais amei na minha vida era ter blog. Eu tenho um blog que está há quase 20 anos no ar. Qual é o nome? Hoje em dia ele chama Lully Laje mesmo. Por muitos anos, ele chamou Sweet Lully, porque a gente colocava tudo em inglês naquela época. Mas hoje é LullyLaje.com. E com o blog eu comecei a descobrir o mundo de... Na época a gente nem sabia que chamava criação de conteúdos na internet. Mas eu gostava muito de criar blogs, sites e tudo. E eu pensei em cursar design gráfico na faculdade. A partir disso. E nesse processo... No curso de vestibular, a UFMG abriu a primeira turma do curso de graduação de conservação e restauração. A UFMG, assim, ela é muito pioneira na área da restauração de obras de arte e de bens móveis, assim. Então, foi a primeira graduação do país. E por algum motivo, minha professora de química viu isso do colégio e falou, olha, eu acho que você ia se dar muito bem nisso. É um curso que tem a ver com arte, mas também tem muita química que eu sempre gostei muito. E aí ela me falou, e daqui a dois anos vai abrir o curso de design. Então, se você tentar esse vestibular e você passar, você pode cursar algo que eu acho interessante pra você fazer. Ou você pode mudar daqui a dois anos, se não for o que você realmente quer. Mas tenta porque eu acho que você vai passar. A minha turma de último ano do colégio era muito pequena. Eram 11 alunos. Então, os professores se envolviam muito nisso da gente no nosso processo de vestibular, sabe? E aí foi isso. Eu fiz o vestibular, eu passei. E aí, entrando na faculdade, eu gostei muito do curso. Eu nem parava pra pensar, né? Como que a gente vê, às vezes, no televisão, restauração de igrejas, restauração de santos e tudo. E não para pra pensar de onde vem isso, que isso é uma profissão. E a partir do momento em que eu entrei na faculdade, eu não me interessei em momento algum pela restauração de pinturas e esculturas. Eu descobri que existia restauração de papel, livro, documento. Até obra de arte em papel também. Mas aí a ideia de restaurar livros me deixou assim... Fascinada. Eu seria médica dos livros, sabe? Nossa, isso me deixou muito encantada. Então, assim que a gente começou o momento específico do curso, eu fui pra restauração de papel, trabalhei com restauração de documento, de livro, até de obra de arte também. Hoje em dia, eu não exerço a minha profissão como, assim, a profissão principal. Eu trabalho numa galeria de arte com outros aspectos das artes visuais. Mas a minha formação, ela ainda é muito presente na minha vida. Eu meio que cuido do acervo dessa galeria no teu trabalho. Então, eu mantenho as obras... Sempre tento manter elas bonitinhas, bem conservadas. Se tem algum problema, eu tô lá pra resolver também alguma coisa mais rápida. E a restauração, ela... Ela é uma grande paixão. A gente vive entre tapas e beijos, assim, porque... É sério isso? Uma personagem que é restauradora por minha causa? A Mariana tá falando aqui. Eu tenho uma personagem que é restauradora por causa da Lully. Olha aí que graça. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um sebo, onde tem um senhor, ele deve ter quase uns 89 anos. E ele faz exatamente isso. Então, tem vídeos dele na internet, restaurando um livro de 1930. E ele botando... As pessoas levam livros atuais também. E ele restaurando todos os livros e tal. Fantástico, gente. Eu nem sabia mais que isso era possível. Mas não. Porque hoje em dia, a gente pega livro, devolve pra editora e fala... Olha, veio com um problema assim, assim, assado. Eu preciso de outro exemplar. Mas não. Os restauradores estão aí ativos no mercado. E o que é sensacional. Porque tem livros, né, gente, que não dá. Edições, assim, maravilhosas que a gente precisa restaurar e guardar com todo amor e carinho. De fato. Agora, a Lully, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre essa escritora maravilhosa, que tá aí com duas obras no mercado, e que já já a gente vai falar do lançamento, ela é mineira de Belo Horizonte, nasceu em 90, quando o sol estava em câncer. Maravilhosa, gente. Sinto horóscopo, adoro horóscopo. E criadora de histórias e personagens quase desde então. Blogueira apaixonada. Ô, Lully, depois você coloca, quando a live acabar, nos comentários, o link do teu blog. Que aí o pessoal pode clicar pra conhecer também, enfim. Blogueira apaixonada pela prática desde 2003, na formação, é conservadora, restauradora, com foco em bens em papel, como ela acabou de explicar. E arte educadora, pesquisando sobre produção feminina na história da arte. Como autora, ela escreve romances que variam entre a mistura do água com o açúcar, que faz sorrir. E aquela pegada dramática, que causa o chorar. Do jeito em que a gente gosta, né? Aquele drama que faz... Ah, gente. Os seus livros têm finais felizes? Silêncio. Ah, o coração! Depende, a gente chama de final feliz, gente. Tudo varia, assim, né? A vida não tem final. Então, assim... Não, mentira. Meu primeiro livro não tem final feliz. O nome do livro é Wish You Were Here. Eu deixo isso muito claro no título. Mas os outros têm. Eu juro, tá? Os outros são felizes. Prometo. Isso é muito bom. O Eu Te Amo, Felipe Parker, ele tem uma continuação? Não, claro. Não, não. Ele é volume único. É, é um volume único. É um volume único. Esse livro vai ser publicado agora, em outubro, é isso? Isso. O lançamento dele é agora dia 7. Falta menos de duas semanas. Minha mão já está tremendo, já pensando nisso. Estou muito animada. Lançamento da nossa escritora dia 7 de outubro. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro. E a gente vai disponibilizando aí informações sobre esse novo livro da autora. Ele é o nosso. E Filipe são melhores amigos desde que se lembram. Quem é Eleonor e Filipe? Bom, a construção de Eleonor e do Filipe foi feita junto com a RR Editorial, né? Essa é uma história encomendada. E ela foi encomendada no passado. E foi match, assim. Na hora que eu recebi o e-mail, parecia que Eleonor e o Filipe nasceram para mim. Eu gosto muito de astrologia. Então, eles são dois adolescentes que têm sol em Libra. Então, eles são Librianos. E eles nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade. Então, eles têm algumas coisas parecidinhas. Mas, como toda pessoa no mundo, eles também não têm coisas que divergem ali. E eles estão ali naquele momento. Eles são adolescentes no final do ensino médio. Então, uma vida nova está ali nascendo para os dois. Eles vão para a faculdade e tudo. Mas, não é só isso. Porque adolescentes têm lá todos os hormônios vivendo dentro deles. Então, eles estão com os hormônios deles gritando doidos para ir para o mundo. É o momento de vida que os dois estão vivendo. É aquela fase que está saindo do colegial. O mundo inteiro se abrindo em possibilidades, oportunidades. Estão naquela fase de desabrochar. De se apaixonarem, de viajarem, de verem coisas boas. Ai, gente, 17, 18 anos. Melhor época que tem, gente. Bom, os nossos personagens aí nasceram no mesmo dia. E compartilharam quase todos os momentos de suas vidas. Até mesmo os nem tão agradáveis. Mas tudo está prestes a mudar com o fim do ensino médio. E essa pode ser a última chance de dar, enfim, ouvidos àquela vozinha. Aquela vozinha que diz que há algo maior que uma amizade entre os dois. Agora, Oluli, dois personagens criados para crescerem durante a trama juntos. Como é que foi o desenvolvimento desses dois personagens que você provavelmente vem trazendo aí na tua história, simultaneamente? Porque a gente tem que acompanhar um e não pode deixar o outro de lado. Porque aí eles vão se entrelaçando. Então, como é que foi esse seu processo de escrita e desenvolvimento? A Eleanor foi muito orgânica, muito simples de nascer. Eu fui uma adolescente apaixonada pelo meu melhor amigo. Inclusive, é meu melhor amigo até hoje. O livro é dedicado a ele. Porque eu, muito cancerianinha, eu tenho meus diários. Eu tenho tudo da minha adolescência guardado. Então, foi um resgate, assim. Eu não sou a Eleanor. Ela não é exatamente eu. Nós temos vidas muito diferentes e pensamentos muito diferentes. Pensamentos da época que eu era adolescente, né? Mas porque nós somos de gerações muito diferentes. A história se passa hoje em dia, assim, na verdade, no ano passado. Quando eu, assim, já sou adulta, o mundo já mudou. Então, quando eu era adolescente, as coisas eram muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz esse resgate de quem que era aquela adolescente que eu fui um dia pra descobrir quem é a Eleanor hoje. Então, foi uma resgate muito simples pra mim. Já o Filipe, a gente penou um pouquinho pra eu conseguir mostrar quem era o Filipe, assim. Porque, nossa senhora, ele não saía, sabe? Ele tava ali agarrado e ele tinha coisas sobre ele que era legal mostrar e essas coisas não entravam de jeito nenhum na história. Eu acho que o resultado final, eu consegui falar quem é o Filipe. Ele não é inspirado em ninguém, assim, nem imaginário, nem real. Ele é realmente um garoto que... Eu acho que a construção do Filipe foi... É a construção mais importante dessa história, assim. Porque ele é um adolescente. Como toda a gente, ele é muito babaca, às vezes. Eu acho que é uma fase de ser babaca. Onde ainda é um pouco aceitável ser babaca, mas nunca é aceitável ser babaca ao mesmo tempo. Então, eu não consegui tirar isso dele. Eu não queria que o Filipe fosse um rapaz idealizado, porque eu acho que isso não existe. Mas eu queria que as pessoas vissem que ele era legal. Pois é, a Mariana falou, a editora pegou no pé dela, porque foi isso mesmo. O Filipe não saía. Aí eu mandava uma versão do livro e ela falava, Quem é o Filipe, Lully? Cadê ele? Era muito difícil colocar o Filipe pra fora. Eu acho que foi a personagem mais difícil que eu já tive. Nem tanto de construir, mas de conseguir mostrar pro público quem é. Entendi. Tem personagens que são assim mesmo. Agora, você tocou num ponto legal aí, que foi o lado dele ser um babaca. Ou seja, você inseriu na tua história algum tipo de situações machistas, preconceituosas, misóginas? Algo do tipo ou não? Não chegou a ser tão babaca assim, né? É o babaquinha aceitável, assim. Ele... Então, essa é uma história de best friends to lovers, assim, né? Não tem como eu não falar. Se são melhores amigos, eles chamam Eu Te Amo Filipe Parker. Então, a história gira em torno da Eleonor teram te lidar com os sentimentos dela em relação ao Filipe. E, em alguns momentos, o Filipe não sabe lidar muito bem com isso. Ele não é um cara super babaca. Inclusive, a Eleonor vem de uma família homofetiva. Ela foi criada por duas mães. E eles moram numa cidade conservadora, onde isso nunca foi um problema pro Filipe. Então, ele não tem esse tipo de babaquice super pesada, não. Ele age... Ele abaca com ela, em específico. Nossa, eu tô... Aí todo mundo vai ficar pensando, meu Deus, eu já ouvi esse livro. Mas não, gente. Filipe, ele é um adolescente, sabe? Adolescentes não sabem lidar com os seus sentimentos. E é muito difícil pra mim, hoje, escrever a história de um adolescente. Porque eu não sou mais adolescente. Aí eu fico pensando em lembrar como é ser um adolescente. E... Só que é muito difícil você saber como é ser um adolescente hoje. Porque é muito diferente do ser adolescente ter a vida atrás. Então, eu acho que, no fim das contas, eu... Ele mostrou quem ele é, assim. É porque eu acho que todo mundo é babaque em algum momento da vida também, sabe? E eu não queria... Apesar da história ter vários clichês em algum momento, eu não queria que ela fosse... Que ela tivesse alguns clichês que eu não gosto. Por exemplo, a narrativa começa porque o Filipe tá namorando, né? Ele tá namorando uma menina. E acho que o primeiro incentivo que a gente tem é... Ai, meu Deus! Ele tá namorando uma menina! Que vaca! E não sei o quê. E eu não queria isso. Eu não queria que a Eleanor tivesse uma rival. Em momento nenhum. Sabe? Ela tá profanada pelo amigo dela e tem uma namorada, mas... Essa namorada... Eu não queria que ela fosse a vilã da história, por exemplo. Então, eu também não acredito muito em pessoas perfeitas. Eu odeio a palavra perfeito, na verdade. E eu não queria que a Eleanor fosse perfeita. Porque ninguém é e também não queria que a Filipe fosse perfeita. Eu tive muita dificuldade de desconstruir a imperfeição dele. Acho que esse que foi o ponto. O Filipe legal foi... Acho que eu queria tanto que ele não fosse perfeito. Eu demorei pra conseguir mostrar o lado bom dele, tadinho. Essa que foi a chave. Isso é bem comum também. Alguns personagens agarram a gente que a gente não consegue ali desenvolver. Agora, o lançamento dia 7 de outubro. Como é que tá o coração pra esse lançamento? Os preparativos? Vai ter lugar físico? Vai ser lançamento online? Conta pra gente como é que tá o lançamento. Nós vamos ter um lançamento físico aqui em Belo Horizonte. E vai ser um lançamento numa livraria. Eu tive um lançamento físico quatro anos atrás. Inclusive, vai ser quase na mesma data que meu primeiro livro teve um lançamento físico no dia 5 de outubro. E agora esse livro vai ser 7 de outubro. Eles vão ficar bem juntinhos. Vai ser muito lindo. Mas vai ter esse lançamento presencial aqui em Belo Horizonte. E vai ser numa livraria. Numa livraria que se chama Livraria Genipapo. Que é uma livraria de rua. O que é muito legal. Porque eu amo livrarias de rua. Assim, sabe? Você não precisa ir ao shopping. Você tá andando na rua. Entra na livraria. E vive a livraria. Eu acho isso mágico. E eu nunca tive um livro meu. Eu nunca vi, né? Nunca vivi isso de ter um livro meu à venda numa livraria. Então, esse lançamento tá sendo muito especial. Porque a gente vai estar lá no mundo da livraria junto. E fazer essa sessão. E também vai ser muito especial. Porque vai ser quando eu vou conhecer fisicamente as pessoas que tornaram isso possível, né? A editora vem aí pro lançamento do livro. Então, eu tô muito, muito animada. E eu tô muito sem saber como vai ser. Porque dessa vez eu não tenho controle de tudo. E é muito bom, assim. Eu não sou uma pessoa super controladora. E saber que estão cuidando de mim, me deixa tranquila. Sim. Exatamente. Tô muito animada. Ai, o coração deve estar mil por hora. Não tá nem dormindo, né, Luli? Nossa Senhora. Não sei, não sei. Não sei nem dizer, assim. Porque eu ainda não caí na real que tá tão perto. Essa é a questão. Na minha cabeça, 7 de outubro é em outra vida. Acho que na hora que eu acordar no dia, eu vou levar um susto. Ai, é assim mesmo, gente. É uma delícia o lançamento de livro presencial ainda. Tire bastante foto. Mostre pra gente como é que vai. Como é que aconteceu. Como é que tá rolando todo o processo. Os livros físicos chegam pra você quando? O livro físico. Deve chegar bem na véspera do lançamento, assim. Vai... Eu não sei se eu vou pegar eles lá ou se eles vão vir pra casa. Dona Quimera, me ajuda aí nos comentários. Eu não sei se eu vou pegar eles lá. Quando você pegar, você mande foto pra gente compartilhar, gente. Sim, eu vou chorar. Eu me conheço. Ah, não. Isso aí é normal. Isso aí a gente autoriza você chorar, você se emocionar. Agora, Luli, a capa que você me mandou vai ser a capa oficial do livro? Sim. Tá linda essa capa. Foi uma ideia de conjunto com a editora? Foi a ideia da editora, mas a editora pensou muito em mim pra criar a capa, assim, né? É um processo muito... É um processo que eu acho muito bonito. Essa maneira como a editora pensa muito na gente, assim. Então, primeiro que eu acho a imagem da capa linda. Eu acho ela... Foi por inteligência artificial essa capa, Luli? Não, é uma ilustração que a editora comprou mesmo, sabe? E eu acho muito gostoso os detalhes em rosa, porque eu gosto muito... Não sei se deu pra reparar. Eu gosto muito de rosa. E teve esse cuidado de colocar vários detalhes em rosa no livro. E, ao mesmo tempo, não precisava ser uma capa toda rosa, assim. Porque não tinha essa felicidade. Eu gosto muito dessa capa. Eu acho a capa mais linda já criada pelo mercado editorial. Tá linda essa capa mesmo. Eu adorei. Tá muito bem feita os detalhes. Esse olhar dela pra ele, né? Tá um negócio aqui que chama a atenção. O fone, os detalhes, exatamente. Esse fone rosa... É, o fone é muito importante, assim, por causa disso. Música é talvez a única arte na qual eu nunca me aventurei em nenhum aspecto. Nem em produzir, nem em estudar e tudo. E, ainda assim, a arte que eu mais gosto de consumir. Todo mundo gosta muito de música. Não sou... Não sou... É... Alecrim dourado nisso, não. Eu sei que música é uma coisa muito universal, assim. Mas eu não consigo, assim... Até quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente criava essas histórias. A gente gostava muito de brincar de Barbie, né? E a gente colocava música pra tocar enquanto a gente brincava. E a música ditava muito o ritmo de como ia essa brincadeira. Porque aquilo ali já era uma criação de narrativa, né? E pra Eleonor e pro Filipe, apesar de serem adolescentes contemporâneos, eu dei uma trilha sonora que é zero de adolescentes de hoje em dia. Esse livro, ele é inteiro com músicas do Alton John, que é um ídolo muito grande meu e muito grande da Mariana também. Assim, é outra coincidência que a gente tem. Apesar de que foi uma ideia minha colocar o Alton John o tempo inteiro no livro. Então, é... Foi muito especial, assim... Tendo, sei lá, as contas, esse fone. Porque isso já te dá a dica do que você vai encontrar ali. E são músicas boas. Muito boas. Claro. Muito maravilhosas. Você tá falando ali do que é bom, gente. É o Alton John, não tem como. Não tem nem como competir. Entendeu? Não tem como dizer, ah, não, maquitria sonora, não, não tem como. É o Alton John, é ali o ápice do que é bom. Agora, Lully, eu sei que tem livro aí sendo lançado, livro já publicado no mercado, mas projetos pra 2024. Tá muito cedo ainda? Ou a gente pode falar alguma coisa? Já tá rolando. 2024 já tá rolando, assim. Já tá rolando, assim... Nós temos dois livros dentro do grupo Quimera. Um deles é muito especial, muito, muito especial, que chama Borboletas de Outono. E é um livro que já tava pronto, mas tive mais tempo e eu não consigo não mexer nas coisas. Então, vão ter algumas mudanças, assim. E vai ser a primeira vez que eu vou escrever um livro, né? É um romance sobre um romance sobre uma personagem adulto, mas era antologia ou então livros com vários autores e tudo, vários autores. Agora não, agora são duzentos e tantos e tantos páginas só eu escrevendo uma adulta. Eu tô muito feliz com isso, porque é uma dinâmica muito diferente e são questões diferentes e eu acho que esse meu lado meio dramático, ele vai ser um drama bem mais pé no chão, assim. E eu acho que eu acho muito legal das pessoas estarem ali. Eu sinto um língua que eu acho que vai sendo compensado agora. Para mulheres na minha idade, um pouco, assim, a gente acaba tendo que lidar com filmes, séries e tudo de mulheres de vinte e poucos anos, vivendo as primeiras experiências ou as novas experiências. Eu acho super importante que a gente tenha as mulheres de trinta aí tendo as suas histórias sendo contadas, porque, por muito tempo, elas apareceram na mídia como, sei lá... Acabou, você me chamou, olha aí. É, desculpa, gente. É porque tem algum número spam me ligando no meio da live. Eu não quero falar com eles. Então, é isso. Eu sinto falta de ver mulheres da minha idade vivendo questões, assim, que não sejam só ser a amiga um pouco mais velha que está criando ali a sua família e tudo. Eu queria ver outras questões em mulheres da minha idade. É por isso que eu gosto tanto, por exemplo, da série Sex and the City, é uma série, tipo, de muitos anos atrás, mas eu fiquei muito feliz que eu não assisti ela quando eu era mais nova. Eu já fui assistir ela com vinte e tantos anos, porque eu vi essas mulheres da minha idade tendo profissões, sabe? Tendo vida, assim, e eu gosto muito. Então, eu acho que esse livro, ele está sendo muito importante para mim por isso, porque eu estou escrevendo a vida de uma mulher, uma vida muito diferente da minha, mas ainda assim, ela tem a minha idade ali, a gente compartilha coisas, pensamentos, mundo, a gente tem a mesma adolescência, na mesma época, e a gente está agora sendo adultas, na mesma época também. Muito bem, já podemos aí esperar a coisa para 2024. É barata, daqui a pouco a gente já está pensando em 2025, o negócio que é... Ô Luli, qual é o seu Instagram, para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho, acompanhar seu lançamento, qual é o teu Instagram? Ó, as minhas redes sociais são todas LuliLive, Luli com Y e Laje com V e eu estou aí na internet em todos os lugares que pode imaginar, eu sou uma rata de internet e é isso, essa sou eu, LuliLive e dia 7, quem for de BH, estou esperando vocês mesmo, lançando um vídeo que eu te amo, Filipe Parker, que é um livro muito especialzinho. Ah, que delícia, eu vou marcar a autora como colaboradora aqui na entrevista, então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu Instagram, em todos os canais do podcast, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e claro, o lançamento da nossa maravilhosa LuliLive. LuliLive. Luli, quando eu estou ali na semana, me manda algum story, alguma coisa para eu compartilhar, para sinalizar para o pessoal, tá? Pode deixar. Querida, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, você é simpatíssima, eu adorei conhecer você e o seu trabalho, só te desejo sucesso, não só nesse lançamento, mas em tantos outros, que venham mais histórias, que venham mais personagens, que você construa mais histórias, que abram leques, seja para personagens de 30, 40 anos, 18, que você traga essa energia para o mercado. Muitíssimo obrigada, tá? Deixar o autor falar, sabe? Ter essa troca, ter esse interesse no nosso processo, porque esse processo, ele sempre, ele acaba se encontrando, desculpa, se encontrando em algum momento, mas também é muito particular. É, produzir arte é uma coisa muito particular e dar esse espaço para o autor para se mostrar como artista na internet, em podcasts, em qualquer tipo de produção de conteúdo, é uma coisa que eu acho delicioso de ver acontecendo. Você tem um trabalho incrível, Monique, assim, continue com esse trabalho, eu desejo que ele só cresça, assim, o máximo, que você atinja, assim, todas as coisas que você quer atingir com esse podcast, porque ele é muito maravilhoso. Ó, assim, a gente até emociona, né, gente? Foi verdade. Mário, meu amor, um beijo para você, incrível é você. Quem não assistiu a entrevista com a Mariana Romano, está gravada aqui também. Foi um bate-papo sensacional. Está disponível o quê, Luli? Está disponível no Instagram, no YouTube, no Spotify, está disponível no perfil da autora, no perfil da Monique, está disponível para todo mundo assistir aí todos os dias. Porque esse tanto de autora incrível, é muita gente, dá para maratonar, assim, um, dois dias. Muita gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Hoje a gente tem escritores até as 10 horas da noite, então muito bate-papo ainda vai rolar hoje. Luli, um beijo, meu amor, obrigada. Um beijo para você, obrigada. Amém.